De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal. E olha só, Justin Bieber queria ser liberado por Dona Hailey. Ele não aguenta mais ter gratidão eterna por ela. Veja essas novas informações que mostram que Justin tem muito mais desafios a superar do que simplesmente aceitar que ele vai ser pai e ficar feliz. Como fontes contaram que as pessoas ao redor estão mais felizes do que ele. Mas é porque ele sabe que ele tem um desafio de reestruturar o casamento dele com Dona Hailey. E ela sabe também, não é? E fontes traz informação dizendo, abre aspas, Justin Bieber é grato por Hailey ter finalmente aceitado ser mãe de seu filho e é grato por ela o ter amparado após o término com Selena em 2018. Não era um momento fácil para Justin. Apesar dele saber que Hailey esteve sempre às espreitas, foi ela que de fato estendeu a mão para ele naquele momento onde ele estava pensando em desistir de tudo. Por isso Justin não conseguiu dar um ponto final em seu casamento e agora com a gravidez ele não visualiza essa possibilidade no momento. Porém ele não acredita que teve a gratidão eterna para a esposa, uma vez que ela não aceitou se divorciar amigavelmente. Justin não se importa com questões legais e em dividir bens com Hailey. O que ele realmente se importou foi com Hailey engravidar o que foi feito em clínica de fertilização e que Justin já tinha dado seu consentimento há um bom tempo. Ele não imagina como Hailey reagiria se ele de fato colocasse um ponto final na relação. Ele teme como ela iria sentir, o que iria fazer e se ela ia se transformar em uma inimiga dele na imprensa. Fecha aspas, mostra essas informações, a surpresa dele ao saber que Dona Hailey ficou grávida porque ele já tinha dado o consentimento, ela não fez escondido. Mas ele não imaginava que naquele momento de crise ela ia aparecer e dizer, contar para ele que estava grávida e não contou no início como fontes revelaram anteriormente. Então veja a pressão em cima do Justin. E convencido pelos pastores, Dona Hailey agradecendo os pastores por manter, ajudar o Justin a se convencer a manter o casamento é uma pressão grande, porque ele queria estar bem longe. Aliás, ele tem praticado isso em boa parte desta gravidez de Dona Hailey. A vontade dele era este término. Não aguenta mais ter gratidão eterna por ela e agora vai ter que ter mais gratidão. Porque como foi comentado aqui, ela aceitou dar o filho e realizar o sonho de Justin, de ser pai. Justin está amarrado em muitos aspectos e muitos sentidos, não é? Porque também voltar com a Selena, ele não tem nem essa possibilidade agora. Porque como eu comentei no vídeo anteriormente, a Selena não vai dar gostinho de voltar para o Justin sem ela também viver o que ele viveu, se casar com o Benny, ter filho com o Benny. Aí depois pode ser que ela volte com o Justin, mas ele irá sentir e nós iremos ver nas canções dele que fontes também disseram ao Daily Mail que ele vai falar do seu filho, vai falar do seu casamento e com certeza também de Selena e Benny Blanco, não é? Só falta saber quando o Justin terá ânimo, tempo e espaço mesmo para ele poder trabalhar nestas canções porque tem muita coisa que está acontecendo na vida de Justin e Dona Hailey nesse momento e nós vamos continuar acompanhando diariamente. Eu recomendo que vocês assistam os vídeos anteriores aqui do canal e nos sigam nas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok. Tchau, 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 tchau.